Começa o jogo, com saída do ABC de Natal, tá valendo, ABC e Palmeira, a clube de ganha fica com ela, o Palmeira. O lançamento, buscando o Moisés, saiu do gol, Vaná! Funciona bem, bom tribulador. Aí a cobrança do Palmeira, direto pro gol, a bola toca na trave e sai. Esperando a bola na área, ele mandou direto, o Vaná voltou ali, a bola tocou na trave e saiu. Ela ficou no meio do caminho, se atrapalhou todo o goleiro e o Uri tá marcando o pênalti! É pênalti a favor do ABC! Foi derrubado, pênalti marcado a favor do ABC, você rebeu o lance. Uma hora que a bola pingou, o Bruno Fulano aproveitou e aí o pênalti, um e-pum do Rafael pra cima dele, cara. Esse é cartão vermelho. De abrir o placar no frasqueirão. Nando contra Yuri, vai pra bola, pé direito, pro gol! 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 Nando! É do ABC! O Palmeira vai dar a saída de bola, tá valendo o segundo tempo pra você, ligado aqui na tela dos canais Esporte Interativo. Tem um homem mais posicionado, mais corretamente à frente, mas ainda lento. Hugo no cruzamento, todo de cabeça, defendeu o Yuri! Você vê o cruzamento do Hugo. O Nando sentença, boa marcação, cabeceou forte. Olha o Moisés, invadiu a área, cruzou pro gol! Romário é do Palmeira! O Palmeira vai tentar sair agora no contra-ataque. Olha o Moisés aí, bola enfiada pra ele. Posição legal, Moisés contra o Vaná. Passou pelo goleirão, Moisés vai fazer! Tira a defesa do ABC! O Moisés ia virando o jogo pro Palmeira, providencialmente, o ABC cortou. O Vaná já tinha ido. Vai pra cobrança de falta, o ABC. Bola na área, o desvio de cabeça! Gol! O Zaqueu! Ele acabou de entrar! O primeiro lance dele na partida! Já coloca a bola no fundo das redes! Gostou da bandinha do Elefante, Kaká? Ah, muito legal! É realmente... Alvin aí, ó. E ganhou na trombada legal, Alvin, tocou pra defesa do Yuri! E apita o árbitro! Dois para o ABC, um para o Palmeira, fim de jogo! Com o Airbus você acompanha toda a programação dos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet. Tudo isso e muito mais, a partir de R$ 9,90 por mês! Clique agora e assine!